Fala galera da Guerreiro Parts, Leandro que fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, já trouxe um vídeo de unboxing e review da minha Insta 360, que é essa camerazinha aqui e agora já tem umas três semanas que eu tô usando ela e eu já consigo trazer com mais propriedades para vocês como que é ter uma câmera 360 graus. Eu não usei muito, eu usei três vezes, as três vezes andando de moto, eu não gravei nenhum vlog nela, ainda vou gravar, vou trazer pra vocês, por isso se você tem interesse em aprender, além de GoPro, que é o conteúdo que eu trago aqui pro canal sobre câmeras 360, é interessante que você se inscreva aqui embaixo, já aproveite, deixe o joinha e se inscreva no canal como eu te pedi e compartilhe com algum amigo, é muito importante pra mim e ajuda pra caramba a crescer e a mais pessoas terem acesso pra esse conteúdo gratuito que eu trago aqui pra vocês. Então vamos lá gente, olha, eu comprei a... Eu já ia falar a GoPro, é mole? Eu comprei a Insta 360, é a ONG 2, eu comprei esses protetores de lente aqui, não é a lente dela, isso é um protetorzinho que eu comprei porque eu ando de moto pra não bater pedra, e eu comprei o bastãozinho original, essa cordinha não é original, tá? Eu tinha aqui na loja, inclusive pra você que tá procurando acessórios pra GoPro e não sabe aonde comprar, só clicar no link aqui embaixo que eu tenho várias opções. Eu tenho um site onde eu mesmo envio pra você, então só dá uma olhada lá. Vamos lá, considerações dessa câmera. Eu recebi uma pergunta aqui no canal falando assim, Leandro, dá pra ter a Insta 360 como câmera principal? E a resposta é, direto ao ponto, depende. Então não é bem direto ao ponto assim. Por que que depende? Porque ela é uma câmera muito sensível, sabe? E como ela filma 360 graus, e essa é a proposta dela, você não pode pôr nenhum suporte aqui próximo a ela. O bastão tem que ser nesse formato, com ela em pezinha, senão não oculta o bastão da imagem, como tem nos meus vídeos de moto, que eu já pus aqui no canal. Exemplo, se você for pra água, não tiver uma cordinha boa, igual essa que eu coloquei, fica perigoso, porque você não consegue pôr nenhuma boia nela. Então, isso aqui é ferro, é alumínio. Bateu, vai afundar igual uma pedra. É bem perigoso, entendeu? Você não pode pôr nenhuma boiazinha aqui, porque vai ficar aparecendo na imagem. Então, assim, vamos supor, eu entendo que essa câmera é uma câmera pra imagens específicas, como, por exemplo, vou fazer uma foto legal andando de caiaque, que é o que eu vou fazer já, já, e vou trazer pra vocês. Poxa, você pluga ela lá, estica e faz um videozinho, e pronto. Você entendeu? Ah, Leandro, eu quero tirar uma foto legal que eu tô indo passear, sei lá, numa praça. Aí eu quero fazer aquele mini planetinha. Funciona. É top. Mas vamos supor, ah, Leandro, eu ando de motocross, eu faço motocross, e eu quero filmar a minha corrida inteira com essa câmera. Eu posso ter só ela? Não. Não funciona. Por que que não funciona? Porque é uma câmera bem pesada, pra você ter. Se você pôr ela em cima do capacete, igual coloca as GoPros, não fica muito legal, sabe? Ela filma em 5.7K, não tem opção de filmar menos, tá? Então, fica um arquivo gigante, a bateria não dura muito, é tipo a da GoPro mesmo, só que você tá constantemente captando imagens em 360 graus. Então, pega um arquivo muito grande. Um outro problema dessa câmera foi o aplicativo. O aplicativo não roda bem, igual da GoPro. Você dá play no vídeo, o vídeo passa lisinho. Não. Ele fica travando, aí tem dia que ele roda, tem dia que ele não roda, eu ainda não descobri o que que é. Eu tô com um Note 20 aqui, não é um celular ruim, é um celular aí bem bom, se for pegar na média o que nós temos hoje. Então, não é falta de dispositivo pra poder rodar. É um problema, sim, da própria câmera, é uma câmera relativamente nova, eu não sei quanto foi lançada, mas eu espero que eles arrumem isso aí com o tempo, beleza? Eu ouvi falar que na GoPro Max, que é a concorrente dessa câmera, na verdade, essa é a concorrente da GoPro Max, porque a GoPro Max é a topo de linha aí, né? É a mais cobiçada. O aplicativo roda 100%. Mas existe uma opção pra você burlar isso. É chatinha, mas existe. É só você baixar o vídeo da câmera pro aplicativo, então você já consegue rodar de forma fluida. Demora um pouco, porque os vídeos são muito grandes e você precisa ter um celular com muito armazenamento. Porque um videozinho de 10 minutos, por exemplo, dá 5, 6 gigas. Imagina você transferindo isso via Bluetooth pro seu celular. Então, assim, tem os prós, tem os contras, não é uma câmera prática pra você tirar e falar tô gravando. Você entendeu? Assim, você tira, aperta esse botão e tá gravando. Mas e aí? Se for pra água, não pode pôr uma boia. Se for andar de moto, você tem que dar umas 3 voltas e tirar, porque senão ela pesa, no meu caso, de motocross. Vamos pôr, então, moto pra rua. Poxa, eu quero levar, vou fazer uma viagem com uma moto de asfalto. Dá pra filmar a viagem? Não dá. Comeu? Você vai fazer takes legais. Ah, tô passando por uma ponte. Poxa, estica, faz um take e para. Porque os vídeos ficam muito grandes. Então, você não consegue filmar 20 minutos, 30, 40. É impossível. Entendeu? Ah, Leandro, mas é só pra um cartão maior. Sim. Mas e aí? Você vai ficar editando, processando imagem de 40 gigas? Hoje em dia, as coisas têm que ser mais práticas. Exemplo. Fiz um vídeo aqui, passei pro celular, subi lá pro meu Instagram. Eu, pelo menos, enxergo essas câmeras de ação como uma coisa mais prática. Eu não tenho um uso profissional delas. Né? Eu ganho dinheiro vendendo acessórios e não fazendo imagens para outras pessoas. Então, como não é o meu propósito, pra mim não vale a pena. Se você ganha dinheiro fazendo imagens pra outras pessoas, vale a pena você ter uma câmera dessa, um super cartão de memória, e aí sim, gravar muito. Lógico, é outra proposta. O que eu tô trazendo aqui pro canal são usuários comuns como eu e provavelmente como você que tá me assistindo. Vamos lá. Outra coisa. Não tem muitos acessórios pra ela e todos os acessórios da GoPro servem. Então, se você quiser trocar de câmera e não quiser trocar os acessórios, tirando os específicos, que é caixa estanque, etc. Eu tava até com um suporte assim aqui. Esse. Basta esse adaptadorzinho pra você conectar em todos os suportes da GoPro. Tá vendo? Aqui, ó. Você enrosca ele aqui. Essa porquinha eu pus porque eu quis pôr. Você enrosca ele aqui e esse encaixezinho vai entrar em todas as... em todos os suportes pra GoPro. Então você não perde nada. Certo? Então, assim, as considerações são essas. Eu gostei pra caramba da câmera. Pra caramba mesmo. Mas, em certas ocasiões, eu senti falta de ter a minha GoPro. Como eu disse pra vocês, vou andar de moto. Eu queria filmar o meu treino inteiro, que eu ando 10 a 15 minutos em um treino. Não dá pra filmar com essa câmera. Ah, Leandro, dá sim. Dá. Mas ela é pesada. Fica pesada no capacete. As posições de filmagem é um pouquinho diferente das outras porque ela te dá outras possibilidades. Então, assim, Leandro, recomenda trocar uma por outra pra fazer takes específicos, variar o perfil seu do Instagram, trazer novidade, é legal. Mas se você faz algum esporte, quer filmar ele todo, não quer perder nenhum momento e etc, quer uma câmera mais robusta, que se deixar cair, não tem problema, entendeu? eu recomendo a GoPro. Se for uma coisa mais assim, vou fazer uma imagem legal, essa aqui é a câmera. Eu falei de cair, por quê? A GoPro é uma câmera que tem uma caixinha estanque, essa aqui também tem, mas fica muito grande, tá? Mas a GoPro, mesmo sem caixa estanque, as novas aí, tirando a 8, a Hero 8, todas elas, você troca a lente da frente. Então, pode cair, pode bater pedra, é uma câmera mais robusta. Essa câmera, sem esses protetores de lente, fica a própria lente da câmera, que é ultra sensível pra tomar pedrada, pra cair no chão, pra fazer tudo. Então, não funciona. É uma camerazinha top, sim, sem dúvida, mas tem que ter os seus cuidados. Não dá pra ser desleixado igual a GoPro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro. Se você me assistiu até aqui e não se inscreveu, a hora é agora, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe um joinha e ative o sininho das notificações. E se quiser falar assim, porra, conteúdo legal, vou ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Eu vou ficar muito satisfeito. Muito obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.